Olá, tudo bem? Ler a Bíblia é uma parte necessária do seu tempo ou tem pouca prioridade na sua vida? George Miller, depois de ter lido a Bíblia mais de cem vezes com um crescente deleite, fez esta declaração Eu considero um dia perdido quando não tenho muito tempo com a Palavra de Deus Meus amigos frequentemente dizem Eu tenho muitas coisas para fazer Muitas pessoas para ver não consigo encontrar tempo para estudar as Escrituras É possível que não haja muitos que tenham mais coisas a fazer do que eu Por mais de meio século, nunca houve o dia em que eu não tivesse muitas coisas para fazer Por quatro anos eu recebo anualmente cerca de 30 mil cartas e a maioria delas eu leio e respondo Então, como pastor de uma igreja com 1.200 membros tenho grande preocupação Além disso, eu cuidava de cinco grandes orfanatos Também tinha a publicação de livros, artigos folhetos e bíblas para distribuir Mas eu sempre estabeleci como regra Nunca começaram a trabalhar Antes de ter um bom tempo na presença de Deus e sua Palavra A bênção que recebi tem sido maravilhosa Quanto tempo você tem com a Palavra de Deus e com o próprio Deus? Leia a Bíblia e faça orações Pastor Luz Carlos da Igreja Presbiteriana de Cabo Frio e Jardim Esperança